Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos, a um vídeo introdutório das classes de Lost Ark Online. Quem se interessar pelo jogo, na descrição estarão todas as informações para você que quer começar a jogar esse jogo. Sem mais delongas, vamos lá! Primeiro, as três especializações de guerreiro, começando pelo Warlord, que é o tanque do jogo. Muita armadura, escudo e uma lança é o que ele usa para subjulgar os seus oponentes. Ele tem a possibilidade de juntar os alvos e muita capacidade de controle através de atordoamentos. Ele também gera muito escudo para os seus aliados, tendo uma capacidade de suporte muito boa, além de tancar facilmente bosses. Ele gera redução de dano nele mesmo de até 50%. Então, se você gosta de tancar, ser a linha de frente do seu time, Warlord é a escolha mais sólida para você. Na sequência, nós temos o Berserker, a especialização de guerreiro que trabalha com espada de duas mãos. Ele tem uma velocidade de ataque boa e ataca em arco, tendo bastante capacidade de dano em área. Ele não causa muito atordoamento, nem consegue derrubar os oponentes com facilidade, como as outras classes. Mas a capacidade de dano do Berserker, inclusive dano elemental de fogo, é muito boa. Ele também tem uma Suprema que o faz entrar em fúria. E aí sim, os ataques dele ficam ainda mais rápidos e ele pode prolongar essa fúria, matando mais oponentes. A terceira especialização é o Destroyer. Ele ataca com um martelo de duas mãos. É a classe que tem menor mobilidade do jogo e o ataque speed mais comprometido, porém ele causa atordoamento demais e muito dano à postura de chefes, conseguindo derrubar até o maior dos oponentes com o seu martelão. Então, se você gosta de dar pancada, muito dano, amassar oponentes, derrubar oponentes, é a classe do jogo que você vai mais pegar para se identificar. Agora vamos para as especializações da classe lutadora. O battlemaster é o primeiro, é a classe mais ofensiva do jogo. Ela é focada em dano, dano, dano. Os fighters são todos de artes marciais. O battlemaster usa essas manoplas encantadas com elementos do fogo, de gelo, de raio. E ele acumula esferas que aumentam o dano da próxima arte marcial utilizada. Então, o battlemaster vai batendo, acumulando esferas e gasta essas esferas para dar um golpe devastador nos oponentes. Tem uma defesa muito fraca, mas tem bastante mobilidade. Então, o battlemaster basicamente é... Entra na briga, panca, panca, panca e sai da briga. Ele consegue fazer combos muito bons, mas não tem uma boa capacidade de atordoamento e nenhuma magia de suporte. Agora é a vez da especialização in fighter, que ao contrário do battlemaster, consegue ter bastante controle, já que usa as manoplas pesadas. Então, ele consegue atordoar e bater um pouco mais em área do que o battlemaster. Além disso, ele tem duas barras de energia, uma energia amarela e uma energia verde, relativa a cada um dos tipos de skill que o in fighter usa. Então, você despeja as skills amarelas para aumentar o dano das skills verdes e usa as skills verdes para causar um derrubamento, um atordoamento mais prolongado. É como se fosse um sistema de combo points. O in fighter, então, ele é um pouquinho mais versátil do que o battlemaster, mas também tem uma defesa fraca e depende muito da mobilidade para se sustentar. Agora, o soulmaster, o único fighter que ataca com os punhos nus. Ao invés de usar as manoplas, ele tem como companheiro um totem que flutua atrás dele. Ele usa energia espiritual para causar dano, além, claro, das suas artes marciais. A sua habilidade suprema é como se fosse aquela de super saiyajin. Ele consegue se buffar e aumentar os seus status em uma boa quantia. O soulmaster é a classe mais balanceada do jogo, tendo uma boa quantidade de potencial de dano, de range, de mobilidade, suporte e também de defesa. Não sendo excelente em nenhuma dessas características, mas o jogador pode escolher desempenhar um papel legal em algumas delas. Agora, temos a classe de atirador, começando pelo demon hunter. Demon hunter é uma classe que tem várias posturas de ataque. A primeira postura é o gunslinger, que usa as pistolas para dar dano. Então, ele atravessa alvos e tem habilidades específicas com a pistola. Depois, tem a escopeta, que atira muito bem de perto e dá dano em área. E, por último, tem o rifle, que tem capacidade de lançar granadas e também fazer uma espécie de sniper, se ele quiser atirar de longe. A segunda especialização é um blaster. Se você gosta de armas de destruição em massa, é com ele mesmo. Ele é o cara que lança mísseis, lança chamas, foguetes, morteiros e até mesmo tem uma minigun. Então, se você gosta de metralhadoras, artilharia, esse é o blaster. O blaster tem o melhor range do jogo, inclusive com os mísseis perseguidores podendo atingir alvos além da tela. E se você quer, velho, dizimar e transformar em pó os seus oponentes com laser, com granadas, com explosões, cara, o blaster é insano. Porém, não tem uma defesa muito boa, a mobilidade dele é bem limitada e você tem que fazer o melhor uso de todo o alcance das suas habilidades. Por último, temos a especialização de Hawkeye, uma mistura de arqueiro e de ladino, que pode usar tanto as facas e adagas para fazer os ataques quanto o seu ar. Pode ter um companheiro que é uma águia e tem uma boa versatilidade nos seus golpes também usando armadilhas. Não tem uma grande defesa nem mobilidade, o range dele é de média distância, não é tão de longa distância quanto os outros atiradores, não é tão versátil como o gunslinger, porém, essa possibilidade de atacar tanto de perto quanto de longe dá a ele um potencial de luta muito interessante. Agora, em relação aos feiticeiros. O bardo é a especialização de feiticeiro que tem maior controle de grupo e maior suporte do jogo. É a classe mais popular e mais amada devido aos buffs que ele pode aplicar na party e nos seus companheiros. Controla muito bem grupos de mobs com atordoamentos, com lentidão. Então, não é uma classe muito móvel, não tem uma grande defesa, mas você nem precisa fugir caso seus oponentes não consigam te alcançar, não é mesmo? Então, ela dá um dano ok, mas brilha mesmo é no suporte. Se você gosta de classes de suporte, de cura, de geração de escudo e de geração de buffs, o bardo é a sua classe. Na sequência, temos o invocador, que é a especialização de feiticeiro que sumona, que invoca criaturas de água, de fogo, das trevas para lutar no seu lugar. Todas as habilidades são de invocação, geralmente em formas de animais, fênix, pombas, cavalos, tartarugas, etc. Que vem com um viés elemental, de raio, fogo, enfim. E aí você especializa essas invocações para trabalharem mais em área, mais em single target, do jeito que você precisar. Por último, nós temos a arcana, uma feiticeira que usa um baralho de tarot como sua arma e acumula dano nos seus alvos, podendo depois despedaçá-los. É a classe que tem menor defesa do jogo, porém o maior potencial de dano também. Então é importantíssimo que você use bem as suas esquivas para não tomar dano, já que a arcana pode ser facilmente explodida. Porém, o potencial de dano, de controle e de mobilidade do personagem é muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo introdutório das classes de Lost Ark Online. Se você ficou curioso, vem jogar com a gente, eu estou jogando bastante em live. Deixe o seu like, compartilhe, todas as informações sobre o jogo estão na descrição. Um grande beijo do ouro e até a próxima. E aí